Programa Casa, Estilo e Design. Oferecimento? Eurocutina, transforme sua cozinha numa obra de arte. Manoli, mais que tendência, inovação. Dilma Machado, coisas da casa, realizando sonhos. Seu Mar Santos, seu sonho, nossa prioridade. Renove seus sonhos. Realize com a revestimenta. Olá, a Casa, Estilo e Design está no ar, trazendo para você o melhor do universo aqui decor do litoral paulista. Segundas, quartas, quintas e sextas-feiras, sempre às 19h, com reprises, às 7h da manhã, aqui pela Santa Cecília TV. E nesta edição, excepcionalmente, além do Fica a Dica Manoli, temos o último episódio da cobertura do Open House, da filial Eurocutina Praia Grande. Imperdível! Olá, pessoal! Eu sou a Juliana da Margole e eu vou contar para vocês o que a Manoli faz. Trabalhamos com um mix de produtos maravilhosos que deixam sua casa ainda mais linda. Trabalhamos com fios vinílicos, laminados, rodapés persianas, cabeceiras e papéis de parede. Lembre-se, Manoli, mais que tendência, inovação. E ó, use a hashtag Somos Manoli. E ó, use a hashtag Somos Manoli. Dilma Machado, coisas da casa. Detalhes que encantam. Nós adoramos criar ambientes cheios de beleza, sofisticação, funcionalidade, conforto e, claro, muita personalidade. Seu Mar Santos, seu sonho, nossa prioridade. Olá, pessoal! E o Fica a Dica de hoje está um pouquinho diferente. Já estamos entrando o quê? Dezembro, ritmo de Natal, vermelhinho para combinar com a cor do mês. E eu estou aqui para dar a super dica para você. É a dica do ano. Dezembro, Natal, 25. Te remete a alguma coisa? 25 de dezembro, dia do Natal, não é isso? Então a Manoli está dando para você. 25% off para você comprar as suas cortinas, terá chance de ter uma cortina assinada pela Manoli. E também, papéis de parede. Aqueles papéis de parede incríveis. 25% de desconto off, gente, 25%. Olha só para pagamento isso à vista. E, ó, não cansei não. Se você não pode pagar à vista, dá para você parcelar também. 7% de desconto, olha só, em até 12. Porque 12 é o mês de dezembro. 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Não perca essa promoção, hein? E, ó, tem mais. Os outros produtos da Manoli, você pergunta, tem desconto? Poxa, só cortina? Só papel de parede? Não! 15% off para pagamento à vista em qualquer, qualquer produto Manoli. Mas não percam, é só esse mês e só até o dia 15. 15 de dezembro, não perca. Dica de ouro, fica a dica, Manoli. E aí E aí E aí Eurocutina Eletrodomésticos Soluções para a sua cozinha gourmet Com qualidade, requinte e bom gosto Dilma Machado, coisas da casa Detalhes que encantam Nós adoramos criar ambientes cheios de beleza Sofisticação, funcionalidade, conforto E claro, muita personalidade Seu Mar Santos Seu sonho, nossa prioridade Sofisticação, funcionalidade, conforto Mário Duarte, arquiteto Hoje aqui no Open House Da Eurocutina Praia Grande A gente se encontra quase toda semana Na Eurocutina de Santos Eu imagino a expectativa que se tinha Pra essa loja aqui A primeira filial Você que frequenta muito A experiência do Caratina de Santos Qual a sua impressão Dessa loja? Primeiro eu tava bem curioso Não vi hora de inaugurar Eu falava, Roberto, quando que vai inaugurar? Não vejo a hora de conhecer a loja Então, eles seguiram bem uma identidade Do que eles já tinham Teve alguns produtos inovadores Que eles trouxeram pra cá Que já não tinha lá Isso foi bem interessante Falei, não Tô louco pra conhecer E utilizar algumas Algumas estratégias diferentes também Até de layout Achei bem legal Achei que ficou um pouco mais receptivo também Você já entra e tá de cara com uma ilha Que você já consegue Ter essa Esse tipo de evento Que a gente tá tendo hoje aqui Isso é muito legal Porque eu gosto Quero frisar Que Praia Grande Realmente ganha muito Olha O Mário Duarte É do Guarujá Sim Me apetecia muito A experiência da Eucultina De Santos Está hoje aqui em Praia Grande E a gente reconhece Que a equipe do Roberto A equipe da Eucultina Conseguiu trazer Para a Praia Grande Aquele mesmo nível de experiência Que a gente tá acostumado Tô mentindo? Com certeza Eu acho que o diferencial deles Realmente essa conexão Com os arquitetos Eles focam muito nessa conexão E com certeza Eles estão trazendo só o pessoal De Praia Grande Estão trazendo o pessoal De toda a Baixada E eu acho que vai ser um sucesso Gigante aqui Praia Grande A gente tava precisando Já é um super sucesso Sim Sem dúvida Irmão, Praia Grande A gente na verdade Circula pelas várias cidades Da região A gente percebe Que realmente Praia Grande Tem um desenvolvimento Muito interessante Isso que é arquiteto E urbanista também A ideia de Do senso urbanístico Da cidade Isso também tá muito inteligente Não Eu tenho ouvido falar Eu não tenho nenhum trabalho Feito assim Praia Grande Mas sempre conheci muito Do pessoal comentar E eu tenho ouvido falar muito bem Tenho visto que Praia Grande Tá num desenvolvimento absurdo O Roberto mesmo fala Que hoje A carteira de clientes Deles Hoje É Mais de 50% Hoje tá vindo dessa região De Praia Grande Um pouco São Vicente E um pouco da Riviera Também Que tá crescendo muito Então acho que Valeu a pena Ele ter vindo pra cá Tava comentando pro pessoal Tava precisando Perfeito Vale do arte Para o nosso caso Estilo de design No Open House A Eurogotina Filial Praia Grande É isso aí Obrigado Você precisa conhecer Todo mundo precisa conhecer Todo mundo precisa conhecer Open House A Eurogotina Filial Praia Grande Johnny Rocha Frank A gente recentemente Participou Compartilhou com o nosso público Verdade Um evento incrível Que foi na verdade Do lançamento da linha Mythos Foi Foi o lançamento da linha Mythos Exatamente Isso mesmo Isso mesmo E aí aqui a gente já tem Dessas novidades Exatamente Aqui a gente tem o cooktop Esse cooktop aqui É um cooktop interático com você Aqui você tem dois displays Quando você liga ele É que aqui ele não tá ligado Tá ligado Quando você liga ele Vai acender os dois displays Aqui ele vai te dar A área de curtição Que você quer utilizar Esse é o único cooktop Com oito áreas de curtição Oito áreas Oito Uau Tá O que que é mais legal Se a tua panela For uma panela maior Que essa por exemplo Você pode selecionar Essa área inteira Na mesma temperatura Pra você fazer o seu cozimento É perfeito Essa tecnologia Exato Aí tem uma outra coisa Que é mais legal ainda Olha Eu não cozinho muito bem Não sei a temperatura certa Né A gente aciona aqui Nós temos Na programação dele Memórias de cozimento Que eu seleciono E ele vai me dar A temperatura exata Pra preparar meu prato Alguém aluno vai ser Márcio do chefe Desse jeito Essa é a ideia É Essa é a ideia Que bom Agora Eu tô vendo Sabe Essa coifa Que é de De bancada De bancada É uma novidade incrível Mas eu tô pensando aqui Estou cozinhando Várias panelas aqui Acionei Mas eu quero Ampliar o A capacidade A capacidade De sucção Isso Se eu passar aqui É nem inseguro Sim Vamos imaginar Que a gente está aqui Com várias panelas Estão borbulhando Fervendo Eu vou fazer isso aqui Eu vou fazer isso aqui O próprio vapor Pode me queimar Então o que a gente faz Aciono ela Através de um controle remoto Aumento a velocidade Que eu quero Que eu preciso E ela vai funcionar Perfeitamente E uma outra coisa Que é muito legal A altura dela Eu posso trabalhar Com panelas mais altas Que ela vai extrair Todo esse vapor Eu não tenho aquela alimentação Que eu tenho que trabalhar Só com panelas baixinhas Quero fazer Trabalhar com caldeirão Alguma coisa assim Totalmente necessário Tranquilo Tranquilo Ainda mais que Com esse cookie top aqui Se eu vou fazer Aquela pareja Que eu preciso Daquela panela grande Eu ponho aqui No centro Eu achando tudo Olha só Tecnologia Em favor do nosso bem-estar De qualidade de vida Segurança Inclusive Muito forte Da Frank Exatamente Porque assim A preocupação Que a Frank tem É de trazer equipamento Que seja a solução Para o seu dia a dia Não são aqueles equipamentos Mas espera aí Como que funciona Não Ele é intuitivo Acionei Ele já vai me dando As instruções Do que eu preciso fazer Muito prático É sensacional Agora Eu estou imaginando Uma coisa aqui Se eu posso acionar Essa coifa Com controle remote Eu posso colocar ela Para conversar Com aquela moça Pode Aquela tal da Alexa Tranquilamente Alexa Sobe a coifa Liga a temperatura Sim Olha Vim para a cozinha Vou preparar O meu prato Então eu selecionei aqui As panelas Eu falo Alexa Liga a coifa Ela vai ligar a coifa Na primeira velocidade Dela E ela está funcionando Ela vai criar aqui Uma corrente de ar E quando os vapores Começarem a subir Eles vão seguir Aquela corrente Que já existe O que as pessoas fazem Normalmente Põe as panelas Começa a ferver Os vapores sobem Aí lembra de ligar a coifa Errado Eu tenho que ligar a coifa Pelo menos Dez minutos antes E vou desligar ela No mínimo Quinze minutos depois Por quê? A panela Ela está soltando Vapores ainda E aí a coifa Vai sugando Aqueles resíduos Que ficam no ar Então É sempre esse Cuidadinho Que a pessoa precisa ter Quando eu ligo a coifa Depois que está Aquele monte de vapor Aí eu preciso ligar Na velocidade máxima Com o motor Para funcionar muito Com uma capacidade Maior Consumo mais energia E o conforto sonoro Ele é menor Se eu ligo na primeira velocidade Eu consumo menos energia E tenho conforto Se entendeu Por que a Eurocutina É tudo diferente? É tudo diferente? Porque você não está comprando Só um equipamento, né? Mas vem toda essa aula De quem traz o produto Para colocar aqui Para expor E para colocar A sua disposição Para ter aquela cozinha Absolutamente Incrível Que a gente chama Transformar as cozinhas Em obras De arte Só a Eurocutina Agora Aqui em Praia Grande A Eurocutina A Eurocutina Praia Grande Está maravilhosa Está maravilhosa Está maravilhosa O pé direito O grupo Dá aquela sensação De grandiosidade No espaço E todos os elétrons De qualidade Aquilo que a gente já conhece Na Eurocutina De Santos E aqui em Praia Grande Isso é legal E a gente vai reforçar Isso toda vez que falar Porque toda essa experiência Que a loja de Santos proporciona O pessoal vai vivenciar Aqui em Praia Grande Com produtos de altíssimo nível Altíssima qualidade Tudo isso que a gente deseja Esses objetos de desejo Para as nossas cozinhas fantásticas Eu tenho certeza Que vai ser um sucesso Já está sendo As cozinhas mudaram Tem outra cara E a Casa Mármore Naturalmente Vai traduzindo um pouco isso Quando chegam os projetos Muito diferentes Eu acho que assim Hoje em dia A cozinha É o coração da casa Principalmente Quando a pessoa gosta De cozinhar Então assim Ela quer colocar uma pedra Resistente Ela quer colocar uma pedra Que seja fácil de limpar Para você conseguir fazer Cozinhar com prazer E com tranquilidade E os elétrons também Então assim A cozinhar é o mais desejado Da família Quando entra no novo apartamento Ou na nova casa E a cozinha é para usar É por isso que muda Toda maneira Como a gente pensa Essa cozinha E às vezes é sempre Um prazer Falar com você Encontrá-la Com o bebê Que gostoso isso Um momento legal De vida Que acaba sendo Super importante Nascimentos São coisas Bacanas Para enriquecer As nossas vidas Que bacana Prazer para você Obrigada E aí Que legal Ah, eu queria ir embora. Estamos muito felizes aí, com essa casa nova do Roberto, da família Urucutina, entramos aqui com o pé direito, já batendo, a loja ficou linda, eu fiquei muito encantado. E ficou muito realizado, porque eu acompanho aí toda a trajetória do Roberto, de toda a família dele, desde muitos anos atrás que ele trabalhava numa boa loja que tinha também na cidade. E eu vi toda essa evolução que o Roberto teve ao longo desses anos, com esse atendimento ímpar, com esse acolhimento que é só o Roberto, e que ele conseguiu fazer toda a família Urucutina assimilar, e todos eles, ou seja, você é bem recebido por todos. Isso realmente é um prazer muito grande ver esse crescimento, é muito prazeroso você entrar numa loja como a do Roberto, você, telespectador aqui do nosso amigo Cláudio, que não conhece, vale a pena a visita, para conhecer as soluções, ela é doméstica, com certeza você vai ser muito bem recebida aí. Parabéns! A gente percebe uma coisa, é uma experiência única, é muito difícil você conseguir que todo o grupo, todos os seus colaboradores participem com toda essa energia que a gente percebe aqui na loja. São muitas pessoas boas juntas, né, que vão se formando, vibrando, criando essa grande vibe que é o que você pode ver hoje nesse open house aqui, que eu chamo de inauguração, que tá maravilhoso, você vê a alegria. Todas essas pessoas torcem muito pelo sucesso da empresa, pelo Roberto, por toda a família, porque sabem da garra, do esforço de todos eles, e quem já é cliente, já comprou, já precisou de um pós-venda, viu o diferencial, então, assim, é muito bonito de ver, e merecido esse crescimento. Perfeito! Marietto, sempre um prazer falar contigo. Prazer é meu e parabéns, viu, Cláudio? Parabéns, Cláudio, parabéns, Cláudio, parabéns. Essa cidade merece... É isso aí. Pra grande voando. Voando, é isso aí. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Dilma Machado, coisas da casa, detalhes que encantam. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Olá pessoal, e o Fica a Dica de hoje está um pouquinho diferente. Já estamos entrando o quê? Dezembro, ritmo de Natal, vermelhinho pra combinar com a cor do mês. E eu tô aqui pra dar a super dica pra você. É a dica do ano. Dezembro, Natal, 25. Te remete a alguma coisa? 25 de dezembro, dia do Natal, não é isso? Então a Manoli está dando pra você. 25% off pra você comprar as suas cortinas, terá chance de ter uma cortina assinada pela Manoli. E também, papéis de parede, aqueles papéis de parede incríveis. 25% de desconto off, gente, 25%. Olha só para pagamento de sua vista. E ó, não cansei não. Se você não pode pagar à vista, dá pra você parcelar também. 7% de desconto, olha só, em até 12, porque 12 é o mês de dezembro. 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Não perca essa promoção, hein? E ó, tem mais. Os outros produtos da Manoli, você pergunta. Tem desconto? Poxa, só cortina. Só papel de parede? Não. 15% off para pagamento à vista em qualquer, qualquer produto Manoli. Mas não perca, hein? É só esse mês e só até o dia 15. 15 de dezembro. Não perca. Dica de ouro. Fica a dica. Manoli. Eurocutina Eletrodomésticos. Soluções para a sua cozinha gourmet com qualidade, requinte e bom gosto. Nós adoramos criar ambientes cheios de beleza, sofisticação, funcionalidade, conforto e, claro, muita personalidade. Seu Mar Santos, seu sonho, nossa prioridade. A casa que sempre foi abrigo e refúgio, agora é lugar até para trabalhar. Mas, sobretudo, é lugar de ser feliz. Via Mar. Via Mar. Móveis para a casa toda. Planejados e decoração. Porque você merece mais. Nosso programa fica por aqui. Inscreva-se em nosso canal do YouTube. Dê lá o seu like. Ative o sininho para receber notificações sempre que tivermos vídeos novos. Obrigado e até a nossa próxima edição. Tchau! Programa Casa, Estilo e Design. Oferecimento Eurocutina. Transforme sua cozinha numa obra de arte. Manoli. Mais que tendência, inovação. Dilma Machado. Coisas da casa. Realizando sonhos. Seu Mar Santos. Seu sonho, nossa prioridade. Renove seus sonhos. Realize com a revestimenta.